Olá, começa agora mais uma edição do programa Conecta, que traz todas as informações aqui do Parlamento Catarinense. Eu sou o Tiago Toscani, jornalista da LESC, e aqui ao meu lado está também jornalista e colega Patrícia Schneider do Amorim. Bom dia, Patrícia, tudo bem? Olá, Tiago e a todos que nos acompanham. Lembrando que a nossa transmissão acontece ao vivo pelo YouTube da Assembleia Legislativa e também no canal aberto em Florianópolis e Blumenau. Além disso, o Conecta também é transmitido diariamente nas rádios UDESC de Florianópolis, Joinville e Lages. Bem, vamos ao nosso primeiro assunto de hoje, que tem a ver com inteligência artificial. Por que na sessão ordinária desta quarta-feira, ontem, dia 1º de março, o deputado estadual Matheus Cadorim, do Partido Novo, ele ocupou a tribuna para comunicar o protocolo daquele que deve ser o primeiro projeto de lei elaborado por uma ferramenta de inteligência artificial, né Patrícia? É isso mesmo. A Assembleia se atualizando e tentando acompanhar toda essa inovação tecnológica que tem acontecido no mundo inteiro. Inclusive, Thiago, essa proposta do deputado Cadorim, ela virou destaque nacionalmente, vários jornalistas nos procuraram ontem, ela saiu como manchete em alguns veículos nacionais, porque é de fato algo inovador. O deputado falou que a tecnologia usada foi o chat GPT e a proposta é que agora, através desse projeto de lei, que é a disponibilidade dos medicamentos nos postos de saúde no Estado, ela fique transparente, ou seja, uma pessoa, ela precisa de uma medicação contínua, ela precisa buscar, então, através dessa proposta, se for aprovada, ela consegue saber se esse medicamento está disponível no posto de saúde mais perto. Mas, lógico, né? Além de ser uma proposta relevante, interessante para toda a população, o que chama a atenção é a maneira com que ela foi, com que a proposta, o projeto de lei está sendo executada. Vale dizer que o deputado Matheus Cadorim, ele conversou com a nossa equipe para esclarecer um pouquinho mais essa proposta que é inovadora e a gente vai assistir agora o que ele disse. É o chat GPT, é o mais famoso, existem outras inteligências artificiais, mas basicamente você insere o que você quer que ele produza, então, eu quero um texto que trate de transparência na distribuição de materiais e medicamentos no Estado de Santa Catarina. E ele produziu a lei no formato que ela já deveria vir, como lei, com capte, com artigos, com capítulos, tudo certinho, no final ainda Florianópolis e o espaço para assinar, então, é muito bacana ver como ela funciona bem, né? E a revisão do jurídico também foi bem concisa, porque o projeto acabou sendo bem objetivo, né? E funcionou, foi um teste, nós gostamos, obviamente, de forma alguma isso se trata de uma substituição do ser humano, pelo contrário, a máquina nunca vai ter essa sensibilidade que a gente tem com os temas e, por vezes, quando a gente insere alguma informação, ele produz um texto que não é bem aquilo que a gente estava pensando. Você tem que ir lapidando para isso acontecer. Nesse caso, foi mais fácil, ela realmente acertou de primeira e a gente teve a felicidade aqui de trazer essa grande inovação para a Assembleia Legislativa. Bem, então, vale a gente ficar ligado em como esse tipo de iniciativa vai se desenrolar aqui dentro da Assembleia Legislativa nos próximos anos, né? Dando sequência ao Conecta, ontem, com a presença de autoridades brasileiras e italianas, foi lançada aqui na LESC a Frente Parlamentar Santa Catarina, Itália. O grupo é composto por 13 deputados estaduais que têm a intenção de estreitar as relações entre o nosso Estado, Santa Catarina, e a Itália, visando parcerias e trocas de informações em diversas áreas. É isso mesmo, Tiago. A Frente foi instalada ontem. Teve a primeira reunião, ela é composta por diversos parlamentares da nossa Assembleia, são 13, e a reunião contou com participantes também, deputados e autoridades da região de Calabria, na Itália, que é essa região em que Santa Catarina tenta fazer essa parceria, né? O objetivo, logicamente, é fazer um tributo aos imigrantes que chegaram aqui ao Estado, os imigrantes italianos. Santa Catarina é uma das maiores colônias italianas do Brasil, mas também fortalecer vínculos, tanto comerciais quanto culturais, com essas regiões, Tiago. Então a gente tem, inclusive, uma sonora com o Dr. Vicente Caro Preso, sob a Frente Parlamentar Santa Catarina, Itália. Vamos ver o que ele disse. Nós somos um Estado de 68% de origem italiana. É o segundo Estado com maior origem italiana no Brasil. O primeiro é Espírito Santo. Em segundo lugar, até em resgate de nossa história, nós somos colonizados, como eu disse, em muito, em larga escala. E, com isso, nós temos uma proximidade muito grande com o povo italiano. E essa Frente Parlamentar, na realidade, quer unir laços de amizade, trocas de conhecimento entre parlamentares do Brasil e da Itália. E também aproveitar o ensejo para estimular, cada vez mais, os negócios entre um país e outro. Bem, falando agora sobre a instalação de comissões, algo que tem sido bem recorrente, obviamente, nesse começo de legislatura aqui na Assembleia. Ontem à tarde, foi instalada mais uma comissão aqui na casa, que é a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. É isso mesmo, Tiago. A partir de agora, a comissão pode passar a propor as reuniões, analisar as propostas. Algumas propostas, antes de vir para o plenário, precisam necessariamente passar por essa comissão de mérito. Então, a partir de agora, os membros já empossados, a comissão deve começar a se reunir. Lembrando que nos últimos dias foram diversas comissões, e agora falta apenas uma. Das 21 comissões permanentes, 20 já foram instaladas. Fica agora, para os próximos dias, a comissão de pesca também. Logo mais, a gente deve trazer mais informações sobre essa comissão e sobre seus componentes. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, só para a gente fechar aqui, ela vai ter como presidente, então, o doutor Vicente Caro Preso, o vice José Milton Schaefer, e ela é formada também pelo deputado Camilo Martins, deputado Júlio Garcia, deputada Luciane Carminati, deputado Nilson Berlanda e Oscar Gutz. Agora, então, a gente vai dar sequência ao que é o Conecta, falando com o nosso colega das redes sociais, o Rony. Tudo bem, Rony? Bom dia, seja bem-vindo. Olá, Tiago. Olá, Patrícia. Olá, você que nos acompanha. A gente começa aí falando das redes sociais do quadro Deputado na Rede, com o deputado Camilo Martins. Ele é um deputado de primeiro mandato aqui na Assembleia Legislativa do Podemos. O deputado Camilo Martins é aqui da região da Grande Florianópolis, especificamente de Palhoça, já foi ex-prefeito da cidade, que hoje é uma das maiores aqui do estado, com uma população de 230 mil habitantes. E o deputado traz para as redes sociais dele uma conversa aí com o Tribunal de Justiça para que se amplie o número de oficiais de justiça lá em Palhoça. Pathy e Tiago, é muito comum os deputados trazerem pleitos das suas regiões, tanto para a Assembleia Legislativa quanto para a atuação dos seus mandatos. Então, é importante aí que você possa acompanhar também os deputados da sua região para também entender e saber quais são os assuntos que ele está trazendo. Você viu aí uma parte do post do deputado Camilo Martins, mas se você quiser saber mais sobre a atuação do deputado, é só seguir lá no Instagram, arroba Camilo Martins SC. E nas redes sociais da Lesca, a gente traz aí um destaque de novas leis sancionadas com relação ao agronegócio. Tem aí uma política especial para a produção de mel no estado de Santa Catarina, é um dos destaques. A gente tem uma matéria da TVA, do repórter Rubens Cardiga, que traz aí essas três novas leis, também um circuito de turismo rural, de agroturismo. Você pode conferir essa matéria e também todos os outros destaques só acessando o arroba Assembleia SC nas principais plataformas. Não esquecendo também que a gente está lá no Twitter. A gente tem falado bastante de comissão e a gente tem aí uma série de posts no Twitter apresentando cada presidente aí das comissões que estão sendo instaladas. Quem quiser ficar bem informado, então é só acessar as redes da Lesca. É isso aí, o Assembleia SC nas principais plataformas de mídia social. Tá certo, Rony. Obrigado pela sua participação mais uma vez aqui. E a gente dá sequência ao Conecta agora, falando que a bancada do Oeste, que é formada por um grupo de parlamentares que atuam em prol das demandas da região, realizou ontem de manhã, na quarta-feira, dia 1º de março, a primeira reunião do ano. E na ocasião, o deputado Marcos Vieira, do PSDB, foi eleito o novo coordenador do colegiado para 2023 e nessa ocasião também foram definidas as ações que vão ser prioritárias para esse período. A Patrícia vai falar um pouquinho mais sobre isso com a gente aqui. É isso mesmo. A bancada do Oeste, ela tem uma atuação ao longo dos últimos anos, é muito importante dentro do parlamento. A gente trouxe na semana passada também a instalação da Frente Parlamentar do Norte e a gente falava, Tiago, da importância dos deputados se unirem independentes de partido para essas pautas mais geográficas, que pode colaborar, nesse caso, para tantas demandas da região Oeste, que o deputado Marcos Vieira e os demais membros pontuaram. Uma delas, que é bastante importante e que é sempre preferizada pelos parlamentares, é a questão das rodovias, trafegabilidade. O Oeste é um grande escoador de produção para todo o Estado e até para fora de Santa Catarina. Então, a importância da manutenção e a melhoria na malha rodoviária do Estado. Tem a questão do transporte aéreo também, que é uma pauta. O Chapecó ainda recebe poucos voos. Então, os deputados também têm a intenção de buscar o aumento desses voos entre Chapecó e Florianópolis, navegantes. Tem a questão também da construção de uma grande cisterna. A gente vem acompanhando ao longo dos últimos anos. A região Oeste vem sofrendo muito com a questão da seca, das estiagens. E a gente sabe que é o nosso grande polo do agronegócio. Então, a importância de ter também, pensar antes do problema acontecer, em estratégias para evitar a estiagem. Então, são muitas pautas que a bancada do Oeste se propõe. E tem inovações aí. O deputado Marcos Vieira, o coordenador, fala, inclusive, agora, de lançar um selo para que as pessoas saibam quando a obra acontecer, que foi uma reivindicação, uma união de esforços dos deputados da bancada do Oeste, e também intensificar a fiscalização dos parlamentares a respeito dessas obras. E só para as pessoas que estão nos assistindo ficarem por dentro, além do deputado Marcos Vieira, a bancada do Oeste é formada pelos deputados E quem conversou com a gente sobre isso foi o deputado Marcos Vieira, e a gente vai dar uma olhadinha no que ele disse agora. A primeira delas, os voos Florianópolis-Chapecó, Chapecó-Florianópolis, Chapecó-Navegantes, Navegantes também Chapecó. É muito importante. O agronegócio hoje de Santa Catarina é escoado pelos postos do norte do estado. E nós precisamos ter uma ligação aérea também do Oeste, de Chapecó, principalmente, com o Navegantes de Joinville. Então nós vamos trabalhar nesse sentido. Nós temos a questão das rodovias estaduais de Santa Catarina. Santa Catarina tem cerca de quase 7 mil quilômetros de rodovias estaduais. Muitas delas, a maioria delas pavimentadas, mas infelizmente em situação precária de traficabilidade. E o Oeste concentra grande parte dessa malha rodoviária do estado. Temos a chamada 283 AC, que é a verdadeira rodovia do agronegócio Santa Catarina, que inicia em Concórdia e vai até a cidade de Itapiranga. São cerca de 233 quilômetros de comprimento. Ainda, infelizmente, com mais de 50 quilômetros, sem qualquer tipo de pavimentação. Muito menos ainda. Não existe nem projeto de engenharia pronto. Nós temos a 163, que liga São Miguel do Oeste e Itapiranga, que pensou-se lá atrás federalizar. Infelizmente, o governo federal não aceitou. Nós temos a questão da nova pavimentação da BR-163, que liga São Miguel até a Delícia Erqueira. A SC-305, que liga São Loureço do Oeste até Campo Ereiro. Nós temos toda a SC-160, começa em São Carlos, vai até Campo Ereiro lá em cima, passando para o Pinhalzinho, Modelo, Serra Alta, Saltinho, enfim. Bem, e o nosso último assunto do programa Conecta de hoje é sobre a instalação do Fórum para a Preservação do Aquífero Guarani. Para quem não sabe, o Aquífero Guarani é uma das principais reservas de água doce do mundo. Ele é subterrâneo, obviamente, e abrange áreas do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. A preservação desse manancial é o principal objetivo desse fórum, que foi instalado ontem aqui na Assembleia Legislativa. Ele já foi criado há 20 anos e agora vai dar continuidade ao trabalho para o período de 2023 até 2027, né? Exatamente. Desde 2004, esse é um tema recorrente aqui no Parlamento. E quem continua à frente desse fórum é, novamente, o deputado Padre Pedro Baldiceira. Então, ontem teve reunião dos parlamentares, também de ambientalistas, teve a participação de professores e pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina e a proposta para os próximos anos é formar um grupo de planejamento de atividades e palestras falando sobre a importância da preservação do manancial em Santa Catarina, em conjunto com todos esses países, né? Tá certo, Patrícia. A gente já começa a ouvir aqui no Plenário Movimentação dos Deputados. O programa Conecta dessa quinta-feira fica por aqui. Você pode acompanhar a nossa cobertura completa no site da agência, que é o agencial.alesc.sc.gov.br. Além disso, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram, arroba Assembleia SC. Lembrando, por fim, que o Conecta vai ao ar às terças, quartas e quintas-feiras, sempre antes das sessões ordinárias. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto